Deixa eu te mostrar alguns shorts jeans que saíram nessa semana. Deixa eu paginar aqui, pra você ter ideia da qualidade e da gramatura do jeans. São diversos modelos que você vai adquirir a partir de 10 peças. Compre 10 peças, eu te envio pelos correios. Nas numerações, do 34 ao 46, você estará fazendo um ótimo negócio, adquirindo shorts jeans de qualidade. Você sabe que jeans é o único item do vestuário que é o ano inteiro. O ano inteiro a gente vendendo shorts jeans, tá certo? Fica aqui aguardando o seu convite de amizade. Eu te envio as fotografias. Obrigado. Obrigado.